Vai, vai, vai até lá. Abre a mão e passa o giz. Tá bom, tá bom. Estica isso direito. Será que vai dar distância? O que é isso? Então tá de novo. Saia da era do improviso. Com a modernidade do giz de linha Irving, suas marcações vão ficar muito mais práticas. É muito fácil de usar. Sua linha trançada absorve mais giz que os barbantes comuns. A haste metálica fixa-se facilmente. É mais rápido, mais limpo e organizado. Rápido de marcar, rápido de guardar. Marca até 30 metros de uma vez e rende mais de 4 rolos de barbante. São várias cores de giz com diferentes utilizações. Chega de improviso. Evolua você também para o giz de linha Irving. Irving. Ferramentas para profissionais.